Muito bom estarmos aqui em Encruzilhada, comemorando o aniversário deste município, cento e setenta e dois anos de emancipação. E agora, viemos aqui até a loja e sorveteria da Aninha, isso mesmo, aqui está ela. Tudo bem, Aninha? Olá, Jorge, tudo bem? Tudo bem, há quanto tempo já a loja aqui em Encruzilhada? Há doze anos, aqui nesse endereço. Mas a loja tem mais tempo, né? Temos, temos mais tempo, mais ou menos uns vinte e um anos de loja, comecemos bem cedo. E o que que a loja da Aninha oferece? Oferecemos uma grande variedade de produtos pra presente, festas, decoração e perfumaria também, brinquedos. Uma loja bem completa. Bem completa, aham. E quem entra aqui nesse espaço, dá de cara já com a sorveteria. Sim, temos diversos sorvetes, temos açaí, milk shakes, sorvete na taça, uma grande variedade. E nesta época agora um pouquinho mais frio, o que que é recomendado? Ah, recomendamos um chocolate quente, né? Um bom chocolate quente, temos crepes também, vários sabores. A Eduarda, aqui da loja da Aninha em Encruzilhada, tem um recado especial pra você. Vem experimentar nossas delícias, sorvetes, açaí, chocolate quente e crepes. Esperamos por você, venha conhecer a loja da Aninha. Aninha, feliz por estar aqui em Encruzilhada? Muito feliz, sou natural daqui de Encruzilhada do Sul, quero parabenizar a cidade pelo seu aniversário e agradecer pelos meus clientes, a todos os meus clientes. Aqui está a Aninha, loja e sorveteria da Aninha em Encruzilhada do Sul, a rainha da Serra do Sudeste. Aninha em Encruzilhada do Sul, a